O governador Jax Wagner foi empoçado presidente de honra da União dos Escoteiros da Bahia. Ele recebeu o lenço e o bóton, símbolos da instituição. O escotismo é um movimento mundial, voluntário e voltado para a educação de jovens por meio do trabalho em equipe e da vida ao ar livre. A homenagem foi um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo governador na área social. Pelo exemplo que ele vem dando no trabalho social e no trabalho que vem desenvolvendo no interior do estado. Não só no interior, mas também aqui na nossa capital. E isso nos deu uma posição de liderança desse trabalho, de exemplo de homem honesto, de caráter.